Cachê dos participantes do camarote do BBB 24 De acordo com o colunista Léo Dias, a Globo optou por diminuir o número de famosos na edição, mas teria aumentado o valor do pagamento. Os novos participantes do Big Brother Brasil 24 estariam recebendo R$ 40 mil para assinar o contrato com o reality show da TV Carioca. Ainda segundo as informações, o primeiro pagamento será em fevereiro, de R$ 25 mil, e nos três meses seguintes, mais R$ 5 mil. Além de receberem uma bonificação de um salário mínimo por cada participação em propagandas dentro da casa, eles ainda podem ganhar os prêmios que o reality show disponibiliza nas provas. Além disso, cada participante do camarote poderá alcançar o prêmio máximo, que esse ano pode chegar até R$ 3 milhões. Neste ano, o elenco conta com a cantora Vanessa Camargo, a modelo Yasmin Brunetti, o cantor MC Ben Laden, o pagodeiro Rodriguinho, a influenciadora digital Vanessa Lopes e o atleta paralímpico Vinícius Rodrigues. Obrigado. Obrigado.